Olá meus queridos, hoje é dia 16 de novembro e é uma alegria estar aqui com você para a partilha do nosso Santo Evangelho. Hoje é terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum e nós vamos juntos deixar que o Evangelho seja uma semente que vai cair no nosso coração e que produza frutos. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 19, os versículos do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É linda essa história em que Jesus se encontra com Zaqueu. E é mais bonito ainda ver a conversão que acontece na vida desse homem. Ele era considerado um pecador público, porque ele era cobrador de impostos e ladrão. E ele mesmo se disse, se eu defraudei alguém, eu vou devolver. Então, você vê que ele realmente não era flor que se cheira, né? Mas ele tinha o desejo de ver Jesus. E para Jesus, isso é o mais importante. O que Jesus quer da gente, um coração disponível. E por mais que a vida dele fosse errada, que ele fosse ladrão, que ele fosse pecador, que ele pecasse, ele ainda assim tinha o desejo de ver Jesus. Partiu dele. Não foi Jesus que foi ao encontro de Zaqueu. Jesus estava passando pela cidade de Jericó. Foi Zaqueu que teve o impulso, dentro dele, de ver Jesus, de conhecer Jesus, de estar com Jesus. A conversão começou ali. Nesse momento, no desejo. Quando a gente estava vivendo uma vida de pecado, uma vida errada, mas a gente sente o desejo de mudar. É ali que Deus vem e nos pesca. Esse é o anzol, é o desejo. Se você sente esse desejo por Jesus, esse desejo de mudar de vida, de se converter, vai até ele. Vai até ele porque ele quer você. Ele diz na última frase, O filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Gente, eu estou, eu estou perdida. Sem Deus eu estou perdida. Nós estamos perdidos. A nossa salvação apenas vem do Senhor. E de nenhum outro lugar e de ninguém mais. E nós temos que seros daquilo. Buscar Jesus. Não deixar que ele passe pela nossa vida. Sem que nós vamos ao seu encontro. Sem que nós o busquemos. Porque ele passa. E tem um santo que diz. Não lembro agora o santo, mas ele diz. Eu tenho medo da graça que passa. Por quê? Porque muitas vezes a graça de Deus está passando na nossa vida. E a gente sequer sobe numa figueira para ver Jesus passar. A gente sequer se dá ao trabalho de ir atrás. Nós não podemos deixar a graça passar. Zaqueu não deixou. Ele foi. A multidão era numerosa. Ele era baixo. Ele deu um jeito. Dá para dar um jeito. Tem jeito. Procura. Procura ver Jesus. Procura estar com ele. Vai na igreja. Procura o padre. Pede a confissão. Se converte. Porque ele veio para você e para mim. Ele veio para aquilo que não tinha mais jeito. Que era caso perdido. Nós somos caso perdido. Somos pecadores miseráveis. É para nós que ele veio. E por mais que a sua situação seja difícil. Faça como Zaqueu. Acredite. Tudo pode mudar na tua vida. A vida desse homem mudou. Porque ele se encontrou com Jesus. Porque ele abriu o coração. Jesus, hoje nós queremos nos encontrar contigo. E nós te oferecemos o nosso coração arrependido e contrito. Nós queremos que o nosso coração seja disponível. Para que a tua graça venha a vir em nós. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.